Olá, meus caros alunos, minhas queridas alunas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos novamente frente a frente, correto ou não? Em busca da nossa aprovação, conquistar a nossa tão sonhada vaga no Banco do Brasil, o primeiro banco do país, hein? Você vai falar de boca cheia. Onde você trabalha? No Banco do Brasil, o primeiro banco do país. Estamos aqui para gravarmos algumas horas, né, um tantão de questões aí da Banca Sesgranril voltada para o concurso do Banco do Brasil. Maravilha? Olha só, nós temos questões não só da Banca Sesgranril, é, questões não só de Banco do Brasil, mas questões que caíram em provas de BNDES, provas da Casa da Moeda, CVM, Banco Central, todas essas questões da Banca Sesgranril. Quando precisei de alguma questão, de algum assunto que não tinha na Sesgranril, eu busquei de outra banca, como CESP e Fundação Carlos Chagas, tá? Nós também temos questões aí de 2015, das últimas provas que a Sesgranril elaborou para a Banco do Brasil e também Banco da Amazônia. Então, desejo muito sucesso a você, que você faça primeiro essas questões antes de acompanhar a resolução, teste primeiro, treine você primeiro as questões e, posteriormente, você vem e assiste o vídeo para conferir o gabarito. Maravilha? Olha, vamos embora, vamos em frente e boa sorte para você, sucesso. Tem questão que nós vamos passar mais rápido, que é tranquilo, mas também tem questões que vão necessitar de um pouco mais de explicações aí, ok? Então, estou aqui para apresentar este curso de questões para o Banco do Brasil de 2016, meu e-mail rogeriopisa10.gmail.com Vá lá na minha fanpage Bancários com Pizza, dê uma curtida e acesse o grupo do Facebook, é um grupo de estudos Bancários com Pizza, tá? Nesse grupo e na fanpage eu coloco dicas, eu ponho macetes, eu coloco comentários de questões de provas anteriores e divulgo onde tem curso atualizado, onde eu estou gravando meus cursos. Lembrando que nós somos o primeiro curso do Banco do Brasil de 2016, o primeiro curso gravado por mim, atualizadíssimo, completo no ano de 2016, tá? Até agora o mercado está trabalhando com cursos de 2014 e 15, o nosso já é 2016. Show de bola? Então, veremos agora um curso de exercícios Banco do Brasil, né, para o concurso do Banco do Brasil de 2016, um curso completo de exercícios com questões da Banca Sesgranril, tá? Porque é ela que fará o concurso do Banco do Brasil de 2016. E lembrando que eu não fiz as contas ainda, mas nós vamos trabalhar aproximadamente 200 questões aí, ok? Então, vamos embora, primeira questão, nós vamos trabalhar o módulo Sistema Financeiro Nacional, a introdução do sistema de acordo com o curso teórico, ok? Primeira questão, então, nós temos lá, Sesgranril, Banco da Amazônia 2013, diz, O Sistema Financeiro Nacional, em todas as partes que o compõem, foi estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. Em relação à sua composição, o Sistema Financeiro Nacional pode ser dividido em A, Organizações Governamentais, Instituições Públicas e Instituições Privadas. B, Instituições Financeiras, Instituições Filantrópicas e Entidades Operadoras. C, Órgãos Normativos, Entidades Supervisoras e Operadores. D, Instituições Públicas, Organizações Não-Governamentais e Instituições Privadas. E letra E, Organizações, Órgãos Fiscalizadores, Entidades Supervisoras e Organizações Governamentais. Então, muito fácil essa questão, né? Alternativa correta. Letra C, ele disse para nós que o Sistema Financeiro Nacional tem na sua composição. Então, vamos lá. Composição do Sistema Financeiro Nacional, vamos lembrar. Nós temos, ó, os órgãos normativos, as entidades supervisoras, e as entidades ou os operadores, ok? Também poderia falar que o Sistema Financeiro Nacional está composto por órgãos de regulação e entidades de intermediação. Tranquilo, também estaria certo. Posso falar que tem uma outra composição, a composição como sendo órgãos de regulação e entidades intermediadoras. Também, é uma outra classificação que também estaria correta. Por quê? Os órgãos de regulação, quem que são? São os órgãos normativos e os órgãos, as entidades supervisoras, tá? Lembrando que o Sistema Financeiro Nacional, ele subdivide em dois subsistemas. Um subsistema conhecido como normativo e o outro conhecido como subsistema operativo ou de intermediação, tudo bem? Quem é que participa do subsistema normativo? Quem participa do subsistema normativo são as entidades normativas e as entidades supervisoras. Quem participa do subsistema operativo? Os entes operadores, que são as instituições financeiras públicas e privadas do país. Show de bola? Alternativa correta, então. Letra C. Órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores. Próxima questão. Sesgran Rio, Banco da Amazônia, 2014. Atualmente, o Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos normativos, entidades supervisoras e por operadores. Um dos órgãos que compõem o Sistema Financeiro Nacional é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco Comercial, Conselho Monetário Nacional, Bolsa de Valores e Superintendência de Seguros Privados. Então, vamos que vamos, ó. Quem são os órgãos normativos, ó? Órgãos normativos, nós falamos para você gravar como? O CN. CN do quê? De cria normas. CN. De criar normas, tá? Então, tem que ter o CN no começo, tem que ter o C no começo e o N no meio, ó. Conselho Monetário Nacional, aí nós temos Conselho Nacional de Seguros Privados e nós temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Ó, pode ver, todas elas têm o C e o N. C e o N. C e N. Só que o C tem que ser a inicial, tudo bem? Depois nós temos as entidades supervisoras. Quem são? As entidades supervisoras são BASEN. Aí você pode falar, professor, mas tem o C e o N de criar normas, mas não inicia com o C. Todas as que eu falei que criam normas, ó, começa com a letra C. BASEN, nós temos a CVM, nós temos SUSEP, que é Superintendência de Seguros Privados, e nós temos a Superintendência Nacional de Seguros Privados. Superintendência Nacional de Seguros Privados, conhecida como PREVIC, ok? Então, vamos lá, ó. O que ele quer? Um dos órgãos normativos que compõem o sistema. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, são os operadores. É um agente operador. Banco Comercial, Banco Comercial é quem capta depósito à vista, também é um agente operador, uma instituição financeira. Conselho Monetário Nacional, ó, tá aí a resposta, órgão máximo, normativo, alternativa correta, letra C. Bolsa de Valores, é uma entidade operadora do Sistema Financeiro Nacional, e Superintendência de Seguros Privados, que é a Superintendência Nacional de Seguros Privados, a PREVIC, ela é uma entidade supervisora. Cuida de fiscalizar as entidades de previdência fechada, previdência complementar fechada. Próxima questão, Sesgranril, Sesgranril não, Sesgranril, Banco do Brasil 2013. O Sistema Financeiro Nacional é composto de dois grandes subsistemas. Um conhecido como subsistema normativo e o outro como subsistema de intermediação. Tendo em vista essa classificação, fazem parte do subsistema, então vamos lá, normativo e intermediação. Então, ó, subsistema normativo, participam dele, quem? Os órgãos normativos e as entidades supervisoras. Quem são os órgãos normativos? Vamos lá. Os órgãos normativos, ó, Conselho Monetário Nacional, nós temos Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Quem são os órgãos, as entidades supervisoras? Ó, BACEN, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP, Superintendência de Seguros Privados e Superintendência Nacional de Previdência... É, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, né? Superintendência Nacional de Previdência Complementar. É isso aí, ó, tinha colocado errado aqui, ó. Eu pus Sistema Nacional de Seguros Privados, então, no anterior, deixa eu corrigir aqui, ó. Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a quem? A PREVIC. Já no subsistema operativo, Quem é que participa dele? Do subsistema operativo participa quem? As, os operadores, né? Os operadores, que são quem? Todas as instituições financeiras. Todas as instituições financeiras, ok? Então, o que ele diz assim? Tendo em vista essa classificação, fazem parte do subsistema de intermediação, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil? Não. O Banco Central, ele está no subsistema normativo. E o Banco do Brasil, correto. Operador de intermediação. Mas a questão está errada. Letra B, de intermediação, os comitês de política monetária e os bancos comerciais? Não. De intermediação, aqui, só estaria correto os bancos comerciais. C, normativo. O Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil? Não. Normativo somente o Banco Central. O Banco do Brasil é o operador. Letra D, normativo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a CVM? No normativo, somente a CVM. O BNDES é uma entidade operadora. E de intermediação, as Bolsas de Valores e de Mercadorias e Futuros atuantes no Brasil. Perfeitamente. Fazem parte do subsistema de intermediação, as Bolsas de Valores e Mercadorias e Futuros, conhecido como BMF Bovespa SA. É uma instituição financeira, ok? Show de bola? Próxima questão, então, na tela. Integram o sistema financeiro nacional? Integram o sistema financeiro nacional? O Conselho da República e o Conselho Monetário Nacional? Não. O Conselho da República não tem nada a ver. O Banco do Brasil e Receita Federal? Somente o Banco do Brasil. A Receita Federal não integra o sistema financeiro nacional, tudo bem? Receita Federal faz parte lá do Ministério da Fazenda, né? Conselho da República e Banco do Brasil? Conselho da República também? Não. Não pertence ao sistema financeiro nacional. Letra D. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? BNDES, esse participa, mas Receita Federal? Não. E letra E. Alternativa correta. Banco Central do Brasil e Banco do Brasil são instituições financeiras que integram o sistema financeiro nacional. Provinha do BNDES de 2011, ó. Mamão com açúcar a questão, hein? Próxima na tela. De acordo com a legislação brasileira, as instituições financeiras estrangeiras podem funcionar no Brasil desde que autorizadas por, vamos fazer aqui, instituição financeira nacional, então vamos pôr assim, ó, autorização Autorização de Constituição e Funcionamento. Autorização. Se for uma instituição financeira nacional, vai rimar com autorização do Banco Central. Se for uma instituição financeira estrangeira, vai rimar com autorização do Poder Executivo. Poder Executivo. Professor, quem é o Poder Executivo? O Poder Executivo é o Presidente da República. Presidente da República. Legal. Então quer dizer que instituição financeira estrangeira é o Presidente da República que autoriza? É. Mediante qual instrumento? Decreto. Por meio de um decreto. Um ato jurídico conhecido como decreto. Então olha só, instituição financeira nacional, autorização do Banco Central. Instituição financeira estrangeira, decreto do Poder Executivo. Autorização do Poder Executivo mediante um decreto. A título de Sesgranril você vai trabalhar separadamente, nacional e estrangeira. Mas a título de conhecimento, para você saber o que você está falando no mercado, vale ressaltar, uma instituição financeira estrangeira não poderia ter mais facilidades para vir trabalhar no Brasil do que uma instituição nacional, concorda? As coisas para a instituição financeira estrangeira deveriam ser mais complexas do que as nacionais. Então, na prática, a instituição financeira estrangeira precisa de autorização do Poder Executivo, mas também precisa da autorização do Banco Central. Ok? Então, de acordo com a legislação brasileira, as instituições financeiras estrangeiras podem funcionar no Brasil desde que autorizadas por Ordem do Conselho Monetário Nacional? Não. Letra B, resolução do Banco Central? Não. Letra C, resolução do Banco do Brasil? Também não. Letra D, decreto do Banco Central do Brasil? Também não. E, letra E, alternativa correta, decreto do Presidente da República, diga-se, Poder Executivo. Show de bola? Próxima questão. Sesgra Rio, prova do BNDES 2012. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela Lei 4595, de 31 de dezembro de 1964, é composto por algumas instituições. Não fazem parte do Sistema Financeiro Nacional. Ó, não faz parte, ok? Letra A, Banco Central do Brasil? Sim, esse faz parte e é a Entidade Máxima Executiva. O Conselho Monetário Nacional faz parte? Sim, e o CMN é o órgão máximo normativo. do Sistema Financeiro Nacional. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social também faz parte. E o BNDES é uma instituição operadora. O Banco do Brasil e as demais instituições financeiras públicas e privadas? Sim, o Banco do Brasil também faz parte do Sistema Financeiro Nacional. O Banco do Brasil é uma entidade operadora, uma instituição financeira, correto? E as demais instituições financeiras públicas e privadas, idem. E a financiadora de estudos e projetos FINEP? Nada a ver, né? Você viu eu comentando isso no curso teórico? Não. A financiadora de estudos e projetos FINEP não pertence ao Sistema Financeiro Nacional. Então, a alternativa correta é a letra E. Uma questão mamão com açúcar, né? BNDES 2012. Próxima questão, Sesgranril, BNDES 2012. A lei número 4595, de 31 de dezembro de 64, dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias e da outras providências. À luz dessa lei, considere as afirmativas abaixo sobre as instituições financeiras. As instituições financeiras somente poderão atuar no país mediante a autorização prévia do Banco Central do Brasil ou por decreto do Poder Executivo, quando forem estrangeiras. Exatamente de acordo com o artigo 18 da lei 4595, de 1964. As instituições financeiras somente poderão atuar no país mediante autorização prévia do Banco Central ou por decreto do Poder Executivo, quando forem estrangeiras. Então, aqui está correto, certo? Dois, as pessoas físicas que exerçam de forma permanente ou eventual quaisquer das atividades atribuídas às instituições financeiras não se equiparam a elas. Questão errada. Por quê? As pessoas físicas se equiparam às instituições financeiras desde que tenham como atividade principal ou acessória pelo menos uma das quatro atividades. Quais? Denominada a IC. Lembra disso? Então, quais são as quatro atividades? Ó, custódia. O que significa custódia? Guarda de valores. Própios ou de terceiros. Tudo bem? Nós temos a aplicação. O que significa aplicação? Empréstimo. Nós temos a intermediação. que é nada mais é do que a operação fundamental do sistema financeiro nacional. Ou seja, a captação com a aplicação. E nós temos quem? A coleta. Quem é a coleta? A coleta é a captação, depósito. Coletar é captar. Ok? Então, olha só. As pessoas físicas, desde que exerçam, no mínimo, uma, pelo menos uma, dessas quatro atividades, elas serão equiparadas às instituições financeiras de acordo com a lei. Então, olha o que que diz. As pessoas físicas que exerçam, de forma permanente ou eventual, quaisquer das atividades atribuídas às instituições financeiras, não se equiparam a elas. Errado. Serão equiparadas, por força do artigo 17, da lei 4595, de 64. Parágrafo único. Três. Instituições financeiras são pessoas jurídicas, públicas ou privadas, cujas atividades principais ou acessórias são a coleta, a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Corretíssimo. Corretíssimo. De acordo com o artigo 17, caput, da lei 4595. Na verdade, o cara jogou o artigo 17 na íntegra aqui. Instituições financeiras são pessoas jurídicas, públicas ou privadas, lembrando que as físicas são equiparadas, cujas atividades principais ou acessórias são, ó, coleta, está aqui, a intermediação, está aqui, a aplicação, está aqui, de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, também pode haver mercado cambial, e também a custódia de valor de propriedade de terceiros. Está aqui. Então, é isso que caracteriza uma instituição financeira. alternativa correta, tudo bem? E quatro. As instituições financeiras de concorrência reguladas pelo Banco Central, que lhes coibirá os abusos com aplicação de pena nos termos da lei. É correto o que se afirma, hein? Então, olha só, está correta? Sim. Falei na aula que quem regula concorrência é o Banco Central, de acordo com a lei 459564. Citei como exemplo o Bradesco, 2016, foi autorizado a comprar o HSBC, a participação dele no Brasil. quem aprovou? Quem aprovou foi a aprovação de quem? Do Banco Central. Tudo bem? É lógico, não é só o Banco Central que vai aprovar, tá? Tem um outro órgão no mercado conhecido como CAD, né? Conselho de Administração e Defesa Econômica. Tudo bem? Então, essa também ficou totalmente correta, por quê? além da instituição financeira regular a concorrência, também ela poderá o quê? Aplicar pena se houver abuso. Então, está correto, alternativa 1, alternativa 3 e 4, 1, 3 e 4, alternativa correta a letra D de dado, próxima questão na tela. Casa da Moeda 2012, Sesgran Rio, diz, são entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Imobiliários. Ó, supervisoras, vamos entender, quem são as supervisoras? São as entidades que fiscalizam o mercado ou fiscalizadoras. Nós vimos lá, BACEM, CVM, SUSEP e Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Não tem jeito de você não gabaritar essas questões na prova, de tantas repetições que eu já fiz. Então, são essas as entidades supervisoras. Olha lá, Conselho Monetário Nacional e CVM. Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo. Banco Central do Brasil e CVM, Banco Central do Brasil e CVM, está aqui, são supervisoras, fiscalizadoras, alternativa, correta, letra B de bola. letra C, Banco Central e Conselho Nacional de Seguros Privados. Ó, o Conselho Nacional de Seguros Privados é órgão normativo, por isso está errado, Superintendência Nacional de Previdência Complementar e Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é entidade normativa, por isso está errado também, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Monetário Nacional. O Conselho Nacional de Seguros Privados é um órgão normativo. E o Conselho Monetário Nacional também é um órgão normativo, então está totalmente errada a questão. Alternativa, B de bola, já já voltamos com mais questões para vocês, Sesgranril, rumo à aprovação 2016, Banco do Brasil. Um grande abraço, até já. Legenda Adriana Zanotto